Fala galerinha do YouTube, pessoal, vou dar uma dica pra vocês hoje de como que a minha ferramenta eu consigo ter uma durabilidade dela ela tem muitos anos que tá comigo e o motivo, porque que eu deixo ela perfeita e tenho uma série de obras feitas com a mesma ferramenta a mesma dedicação, porque eu gosto de conservar a minha ferramenta, quando eu acabo de trabalhar eu gosto de limpar sempre é importante a gente limpar a ferramenta nossa, principalmente a nossa ferramenta de dar acabamento que é a espalda, a desempenadeira, régua, a gente tem que manter ela limpa quando a ferramenta já tá bastante avançada, com bastante, vou pegar aqui pra vocês entenderem a desempenadeira, a desempenadeira de dar acabamento, uma espalda, quando ela tá com bastante resíduo grudado de massa o que que eu faço pra mim poder limpar facilmente e tirar todinha essas coisas sujas dela, essas impregnação de massa acumulada de obra por isso que é sempre importante a gente acabar a obra e limpar, mas muitas vezes a gente ainda fica resíduo o mesmo que a gente limpa, e o que que o estirar a veia faz? Vou dar essa dica pra vocês, ó vou colocar um recipiente aqui, ó, limpo, vou colocar as espátulas, vou ter mais outra espátula aqui que tá suja o que que eu faço? Eu fervo dois litros d'água, de dois a três litros d'água na panela e jogo água quente nela, tá? Pra ela soltar, pra ela, é, a massa soltar da ferramenta, tanto do PVC do plástico como da madeira. Essa desempenadeira aqui, eu já tenho ela há mais de doze anos que já tá comigo porque eu deixo ela limpa, viu, ó? Agora tá quente aqui, ó, já ferveu aqui vou jogar ela aqui pra vocês verem, ó, agora, ó, em cima do que eu preciso, ó pode ver que tá saindo até fumaça, pessoal ó, já vai soltando tá, ó, a ferramenta isso é manter a nossa ferramenta aí com a longa data, com a longo, longo período tá? então tô dando essa dica pra vocês de como limpar a ferramenta ó, vou deixar ela aqui agora um pouquinho de molho, ó, ó como eu vou soltando aqui, ó, vai caindo aqui, ó ela vai desgrudando do plástico e também da madeira aí o que que eu faço? vou deixar um pouco de molho pegar um pouco de detergente pra ajudar a amolecer amolecer a massa grudada de drywall base coat que fica nela claro que essa desempenadeira aqui, galera ela é pra drywall a gente consegue também fazer esse mesmo pro base coat também eu tenho outro tipo de desempenadeira que eu utilizo pro base coat essa daqui é pra drywall, tá? ó, pegando aqui com o louco que tá quente pode ver que ela já vai se soltando, ó ó como que ela já está começando a trincar é bom deixar pelo menos aí uns 15 minutos de molho de 15 a 20 minutos de molho eu vou virar ela um pouco pra madeira ficar pegando na água de um lado depois eu reviro do outro tá? fica vendo aí a gente já vai voltar com o resultado eu vou limpar ela pra vocês vou esperar aí pelo menos uns 15 minutos ela no molho concentrada a água quente com um pouco de detergente segura aí que a gente já volta bem pessoal aguardando aí os 15 minutos agora eu vou voltar pra mostrar um pouco mais pra vocês como é que vai sair fácil o grud da massa de drywall que impregnou o cabo da ferramenta e eu quero tirar aí com facilidade como o Cristina Veia faz então eu já tô dando essa dica pra vocês a água tá meio quente ainda tá? ó olha como vai ficar fácil pessoal ó só raspando tá vendo? ó porque se vocês querem limpar ela no seco ela seca vocês vão acabar enchendo sua ferramenta de dente estragando a ferramenta então deixa amolecer faz com calma deixa ela de molho um pouco que vocês vão conseguir ter a ferramenta pra muitos e muitos anos tá? então eu vou dar um plano aqui pra vocês vou molhar aqui ó jogando a água ó como que solta fácil pessoal uma outra com outra espótula eu consigo fazer outra lente ó tirando molinho, molinho, molinho ó aí a parte que ficou mais seca e não penetrou água a gente vai lá na água morna ainda ó com um níquel não adianta querer limpar a ferramenta no seco vocês vão acabar estragar a ferramenta enchendo ela de marca de dente então fica mais fácil a dica limpando ela assim desse jeito eu consigo tirar todos aqueles resíduos mais o ruim que fica aqui no canto ó ó as curvinhas mais apertadas ó até o enferrugem da ferramenta acaba soltando ó depois eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço pra me deixar bem afiado bem amolado a minha ferramenta pra dar um acabamento depois eu vou ensinar pra vocês tá ó tô limpando aqui isso é zelar pelo que é seu pessoal zelar ó assim a ferramenta fica leve fica fácil pra trabalhar tá isso é espátula né já chegou na cor dela original ó saiu tudo aqui você viu como tava grossa olha o resultado incrível né em 15 minutos 20 minutos aí que você perde o seu tempo você consegue limpar sua ferramenta deixando ela zerada pra novo trabalho pra nova obra que agora eu vou começar o acabamento então eu já tenho como aí eu vou passar o que? ela numa água limpa ó mantenho ela numa água limpa já tá aqui preparada pra mim uma água fria essa água tá fria olha o resultado da espátula como ela tava cheia de massa no cabo olha como ela ficou limpa agora vou limpar a desempenadeira pra vocês verem também que é a parte da madeira tá vou raspar aqui ó ó como vai soltando pessoal ó a água quente ajuda muito a absorção do resíduo da massa de drywall ó essa desempenadeira aqui que nem eu falei pra vocês há mais de 12 anos que me segue eu amo ela gosto muito dela hoje é difícil encontrar ferramenta assim então é por isso que eu tenho que ter o zelo pela minha ferramenta ó viu como ela solta fácil sem muito detergente é só um pouquinho que eu joguei ó só pra deixar mole o que vai me mandar mais mesmo é a água quente aí como eu falei pra vocês de 2 a 3 litros tá ó vai soltando tudo resíduo aqui ó que a pegada pessoal se vocês não tiver a ferramenta não tiver firme aqui pra vocês pegar fica ruim pra vocês dar acabamento olha como tá ficando no talento e a massa soltando tudo aquele lugarzinho mais xarope que ela fica peinada isso daqui pessoal esse azul que tá aqui ó foi que ela quebrou o cabo eu fiz um ajuste nela aqui ó e consertei pra mim não jogar fora minha ferramenta ela acabou caindo muito alto do andanho e quebrou a madeira eu fiz um arrumei aqui um direito aqui e eu consigo atrapalhar tranquilamente também que não me atrapalhe ó até mesmo do metal é uma chapa que eu coloquei em volta só não vou meter a mão na água aqui pessoal espero esclarei um pouco preferência se vocês trabalhem o lado que vocês for mexer trabalhem com a lua ó tá vendo aquele lado mais difícil bem espero ter ajudado vocês aí no canal espero que vocês curtam curta esse vídeo compartilhe o vídeo mostre pros montadores um jeito aí ó de limpando o aço um jeito de ó como solta fácil né um jeito fácil de limpar a ferramenta pra ela durar muitos e muitos anos pra vocês não ficar gastando com ferramenta que nos próximos vídeos de ferramenta eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra deixar ela naquele jeito amuladinha afiada e preparada pra guerra que a gente tem que zelar das nossas coisas é só a gente que zela ninguém zela não pessoal é a gente que sabe o valor de tudo que custa de tudo que se paga na ferramenta ferramenta não é todo dia que você pode comprar às vezes você vai deixar de comprar uma coisa pra sua família pra sua casa pra ficar comprando ferramenta todo dia não dá né não dá isso é experiência que meu pai sempre colocava em mim e falava pra mim tem que zelar tem que zelar do que seu ninguém vai cuidar não isso é verdade ó a limpa aí eu acabei aqui acabei tirando eu posso deixar mais de molho? posso não é problema não não aconselho vocês a deixar muito tempo não pra não estragar a madeira tá às vezes a madeira é ruim ela acaba inchando aí e não ficando firme com o parafuso dela tá aqui não tem a desencrandeira mais foco agora eu vou dar um palento na água fria aqui ó pra vocês verem como ficou zero bala zerada essa desencrandeira aqui ela é de inox de aço inox é o que eu gosto de dar acabamento com massa eu tenho outras desencrandeiras depois eu gosto pra vocês aí no canal tá aqui ó limpa novinha e conservada de novo pronto pra sujar e até o próximo vídeo não deixe de curtir nosso canal estil na veia tamo junto